Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, deputadas, e especialmente o povo brasileiro, vejam o paradoxo do debate que nós estamos fazendo aqui, deputado José Hildo, nosso líder da oposição, deputado Freixo. Primeiro vem um governo, que é o governo Bolsonaro, que em meio à pandemia, deputada Jandira Feghali, em janeiro, fevereiro e março deste ano, cortou completamente o auxílio emergencial. Este mês o governo Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, que é um programa estruturado, reconhecido, que tem cadastro único, que trabalha com os municípios, que conhece as famílias, milhões de famílias brasileiras. Deputada Talíria, líder do PSOL, conhece o programa Bolsa Família. Então o que eles não conseguem responder para começar daquela tribuna é por que eles terminaram com o Bolsa Família. Mas eu vou responder daqui, porque por uma questão eleitoreira, eles queriam liquidar o Bolsa Família, porque eles dizem que o Bolsa Família tem a cara da esquerda, da aliança que nós vamos fazer para voltar a governar o país. E eu posso assegurar, quando voltarmos a governar o Brasil, o Bolsa Família vai voltar e não vai ter calote imprecatório para, como desculpa, para pagar o Bolsa Família. Segunda questão que está em jogo aqui. Um orçamento que o Brasil tem de R$ 2,7 trilhões, retirada a rolagem da dívida, aí vem a fila de tudo que eles botam para gastar, que tudo está previsto no orçamento. Inclusive a tal da emenda secreta. Para a emenda secreta tem ali perto de R$ 20 bilhões. Isso está tudo garantido. Aí diz o seguinte, sabe para quem é que está faltando dinheiro, deputado José Hilton? Está faltando para os milhões de brasileiros, R$ 50 milhões, deputado Alencar, no mínimo, que estão passando fome de novo, porque a fome voltou, porque o desemprego, com essa política econômica, que vocês estão afundando o Brasil, o governo Bolsonaro está quebrando o Brasil. O governo Bolsonaro é uma fábrica de pobreza, é uma fábrica de desemprego, é uma fábrica de conflitos, de ódio, de intolerância. Este governo só entende de conflitos. Este governo não soluciona nenhum dos problemas do Brasil. A deputada Jandira presidiu uma comissão aqui ontem. O governo conseguiu terminar com o Ministério da Cultura. O governo consegue liquidar uma política atrás da outra. E não constrói nada. Nenhum deles, só Bilal, o Eduardo Bolsonaro, não consegue subir naquela tribuna para explicar por que eles inventaram esse orçamento secreto. Por que tem que ter orçamento secreto para governar o Brasil, se nunca teve? Isto aí foi inventado agora pelo Bolsonaro. Então, esta emenda constitucional é um atraso para o Brasil. Ela desequilibra completamente a economia brasileira. Ela gera um processo de calote. Ela empurra, como disse o líder Renildo, no cartão decreto, deputada Alice, para o próximo governo. Mas, então, assuma, vocês quebraram o Brasil, não conseguem nem pagar o precatório e querem botar no cartão decreto do próximo governo. Isso está errado. O Brasil está muito mal na mão de Bolsonaro. Aliás, ele avisou que não entendia nada de economia. Mas o problema é que ele botou um fundamentalista liberal que não tem lugar nenhum do mundo em que essa política econômica do Bolsonaro e do Paulo Guedes tenha funcionado. Então, o meu apelo a este plenário, por favor, salvem pelo menos esta votação. Não votem e chancelem este verdadeiro calote na dívida pública. Essa desestruturação, esse desrespeito com quem espera por um precatório há oito, dez anos que lutou pelos seus direitos. Não esta PEC. Não, 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 não.